Não sou de nenhum partido, nem sou de sindicato. Sempre gostei de fazer valer os meus direitos, mas nem sempre fui de mobilizações. Demorei um certo tempo para me envolver com a política, para gostar de política. Mas quando me dei conta de que era preciso organizar para mudar, nunca mais fui a mesma. Não sei dizer quando comecei a ver a política de um jeito diferente. Talvez tenha sido quando refleti sobre o papel das mulheres nisso tudo. Nossa atuação faz diferença? Sempre quis estudar esse tema e saber também como as coisas acontecem na prática. De tanto repetir que não gostamos de política, nem percebemos o quanto ela está presente nas nossas vidas. Desde a infância, lá na escola, quando escolhemos representantes de turma. Nessa época, as meninas costumam ser bem ativas. A gente queria fazer uma observação. Mas quando a política vira jogo de adultos, aí os homens tomam uma frente. Elas precisam inventar novas formas de chamar a atenção e brigar pelos direitos. As mulheres organizadas, estamos discutindo sobre isso aqui. Isso aqui que todo mundo conhece, não é? Olha aí. A marcha das margaritas que vai amanhã agitar este país e este planalto. As trabalhadoras rurais de todo o país vão estar aqui desfilando, mostrando o que querem mais, mais e mais. As mulheres organizadas do feminismo querem fazer uma política de um jeito diferente. Não querem reproduzir, mas de jeito nenhum o que está aí. A gente tem que reinventar. A arte que tem justamente a faculdade de ligar a mente e o coração, de fazer essas iluminações assim, ela pode fazer passar mais essa indignação produtiva, vamos dizer, essa indignação cidadã. Eu quero que me olhe, porque eu estou indignada e eu estou trazendo essa indignação sobre a questão de teatro, de instalação político-artística, mas é isso que eu quero fazer. Chamar a atenção para dizer, não, nós temos alguma coisa para dizer e para decidir. A gente também quer gerir para melhor. Para mim, eu não vejo política em partidos nenhum. Para mim, política não se liga a partidos. Política se liga a essa noção, esse sentimento, essa emoção de que a gente está junto e que a gente tem que se entender junto. O senhor acha que a corrupção é um vírus? E grande. Nós não podemos, assim, achar que chegamos a um lugar de negociação que não é verdade. Então, temos que continuar a criar e a arrebentar o Planalto. Com o feminismo, eu descobri a intuição. Me dei conta das diversidades e das opressões vividas pelas mulheres. São todas diferentes, muito diferentes. Urbanas, mestiças, ricas, nordestinas, empresárias, operárias, donas de casa. Cada uma vive os preconceitos conforme a sua realidade. Braço! Braço! Um! Dois! Três! Quatro! Quatro! Olha a Brasília, está florida, estou chegando às decididas. Olha a Brasília, está florida, é o querer, é o querer das margaridas. Sempre vivi no centro urbano, mas não foi difícil entender as mulheres rurais. Elas estão cada vez mais presentes nos sindicatos, para pôr abaixo essa história de que só os homens podem decidir. De tempos em tempos, reúnem-se em Brasília, aos milhares. Querem mais espaço e mais representação. Querem provar que tem força. O nosso projeto político, de Brasil, de nação, é fazer com que as mulheres também assumam o poder. A nossa primeira grande luta foi para poder dizer, eu existo. Aí, depois de dizer eu existo, organizar as outras. Nessas assembleias e reuniões, a gente não tinha as mulheres. Então, eu comecei a falar muito, como diziam eles, falar muito, ela fala muito. E em pouco tempo, por falar muito, as pessoas compreenderam que eu deveria ser, compor a direção do sindicato. As mulheres se empoderam numa marcha dessa. Voltam para os seus estados, querem discutir, participar das eleições, querem discutir as políticas públicas. Voltam e a gente consegue minar no Brasil inteiro um sentimento político revolucionário. Mas está muito bonito, companheiras. Nós estamos, na verdade, todas vocês, parceiras do Brasil. A gente é pobre. O pobre não tem terra, não, né? É só essas farelinhas de terra aproveitando, mas dá resultado. Se trabalhar, dá resultado, né? A vida do certo não é dura. Se a pessoa pegar tudo que tem e acabar, vai sofrer mais na frente. Nós não temos apoio de ninguém. Os governantes não dão apoio a nós de nada. De jeito nenhum. O sindicato, eu sempre tenho dito, parabenizo o sindicato, que é o único órgão pobre que está ajudando os trabalhadores. Da maneira que pode. Não pode dar a mão, que não pode, né? Mas está ajudando. E se não fossem elas lá, as mulheres dentro do sindicato, o que era da gente? Certo que os outros são muito bons, mas que as mulheres não apoiam a gente, né? Em todo sentido, elas não apoiam a gente. Porque nós, se aposentam, sai de dentro do sindicato. Para nós se aposentar, se nós não tivermos o sindicato, como é que nós se aposentamos? Não foi agricultor, né? É nossa, ali é nossa, ali foi fundada com o nosso esforço, ali tudo foi nosso, ali foi a associação que se organizou. Tudo é nós, derramando suor, os agricultores se reunindo e arrecadando dinheiro da associação. O que ganha? Quando a safra é boa, ganha muito miga, muito feijão. Ó, e menina, eu fui na inauguração do sindicato, no dia da porta do sindicato. Eu fiquei... Ah, se fosse o começo do Lula, não tinha o tanto de gente que tinha no sindicato. O pessoal está se mobilizando, está aprendendo, viu? Estão aprendendo a dar valor à categoria dele, né? As vacas leiteiras têm umas 25. E aí temos terneiras e novilhas que a gente também cria e vende quando alguém procura, né? De repente veio o convite, ó, tu não quer participar da diretoria do sindicato, né? E dessa maneira eu entrei no sindicato. As mulheres se movimentam bastante, elas têm que trabalhar o dobro para poder participar disso, né? Porque o fazer de casa fica para ela, né? Então não importa, a mulher não deve se importar, ah, isso não ficou bem arrumado em casa, eu deixei de fazer isso, de fazer aquilo, para poder acompanhar esse trabalho. E é bom, eu acho que é gratificante poder participar dessas lutas que um dia pode dizer, ah, as mulheres ajudaram, as mulheres participaram, porque anos atrás a mulher não participava. Do mesmo jeito que eu percebi as diferenças entre as pessoas, me dei conta também das diferentes formas de organização política. Muitas mulheres começam a se envolver com os problemas da comunidade por puro instinto. E no dia a dia descobrem formas mais solidárias, democráticas de organizar as coisas. Bom, a Vila Nossa Senhora Aparecida, ela tem em torno de 30 anos. E as condições muito que tinha eram as condições que os próprios moradores podiam dar. Então, saneamento básico, ele existia, mas de uma forma muito precária, porque cada um colocava os canos conforme tinha condições. Mas tudo nela mudou com o orçamento participativo. Isso é um jeito de fazer política que é legal, porque você sente ele no dia a dia que vai mudando as condições de vida. A presença maior é das mulheres. Exatamente porque as mulheres que convivem o dia inteiro com essas condições, as consequências de não ter essas necessidades básicas, elas caem sobretudo nos filhos, que as mulheres têm uma ligação muito mais forte. Eu sempre tive muito uma esperança de fazer política sem necessariamente isso estar vinculado a um partido político ou a algum mandato. E o orçamento participativo foi exatamente essa experiência de comunidade, de a gente poder decidir o que deve ser feito com o dinheiro público, o dinheiro que ele é realmente, que vem dessa mesma população, através dos seus impostos. Os sapatinhos, foi decidida na Assembleia que era para todo mundo fazer. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso, né? Então a proposta será o seguinte, nós vamos fazer esses que estão aí e vamos encerrar o sapatinho com a linda, por causa que se for para meia dúzia fazer e as outras não fazerem, então a gente se encerra, aí termina e não faz mais. Se nós é uma cooperativa, todas têm que fazer. Fica assim? Fica assim? Alguém tem alguma ideia contrária? Se a gente conseguir mudar toda a nossa vida, se a gente se juntar, a gente pode mudar também a questão do trabalho. E aí nós nos juntamos, várias mulheres, começamos a pensar que a gente podia estar trabalhando junto, construindo junto e dar uma resposta à situação do trabalho. Essa realização também como mulheres que conseguem olhar um todo de uma sociedade. E aí, gente, por favor, por favor, que eu resolvi. E aí, gente, por favor, que eu resolvi. Na maior parte das conversas, evita-se falar de partidos, eleições e candidatos. É como se existisse uma distância enorme entre a política popular e aquela que é feita nos espaços mais formais. Quase como se as duas não se comunicassem. E quando parece que as pessoas vão desistir da política representativa, as mulheres se fazem presentes, para mostrar que é fundamental estarmos nesses espaços. Vossa Excelência tem um compromisso com a mulher brasileira. Portanto, se acabar nesse país com a violência contra a mulher dentro de casa. Dentro de casa. Eu considero isso uma grande vitória que esta casa dá para coibir, prevenir e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, senhor presidente, o PFL vota sim. O PMDB vota sim. Aprovado por unanimidade. Até então, era uma dona de casa, uma profissional, né, que vivia no meu meio, né, mas assim eu não tinha conhecimento de movimentos, né, dessas questões que hoje em dia eu já tenho. E nesse momento, então, eu comecei a ver que se a gente não se une, a gente alcança, os objetivos não são alcançados. Quando tomaram conhecimento do meu caso e me perguntaram se eu queria fazer uma denúncia junto ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos, então, ali eu vislumbrei assim uma possibilidade ímpar, né, de eu conseguir mostrar, a gente conseguir mostrar o Brasil, né, eu junto com o Sejio e o Cladem, a gente conseguir mostrar o Brasil de que o Brasil não respeitava as mulheres. E para mim não importava mais se ele fosse preso, se não fosse, né, eu tinha assim, foi a glória, foi a glória. O presidente da República sanciona a lei de enfrentamento à violência doméstica que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma vitória democrática de todas as mulheres do nosso Brasil. Mas se fosse possível dar um nome a essa lei, eu acho que nós já batizamos que essa lei deveria se chamar a Lei Maria da Penha. Eu tenho recebido muitos convites, né, para me candidatar à vereadora. Ao mesmo, aí assim, às vezes eu digo, puxa, seria bom, mas eu tenho, assim, muito medo porque eu não tenho, assim, essa militância, né, institucionalizada, eu não entendo, entendeu, eu nunca participei, não tenho, não tenho, assim, muita aproximação, né. Aí eu tenho medo, assim, de as pessoas, por causa do meu nome, assim, esperarem milagres, né, e eu não ser capaz de frustrá-las. Nós não somos o poder, nós não temos o poder, nós temos por delegação do povo um poder para exercê-lo em seu nome. A nossa democracia não se consolidará se esse estado de coisas permanecer como está. Disputarmos o poder, conquistarmos o poder para exercê-lo de forma diferente, para transformar o poder. Ou nós fazemos a diferença, ou nós terminamos contribuindo e fortalecendo essa prática patriarcal, machista, da forma de exercer o poder nesse país. E temos que fazer a diferença ao sermos fiéis a nós mesmos, as nossas características, nosso modo de ser, as nossas origens. Eles não acham que nós somos discriminadas, nós somos desigualmente tratadas, porque eles não avaliam que o fato de uma mulher conseguir ser prefeita na importância da cidade é uma exceção à regra, não é a regra. E confirma a regra, toda exceção confirma a regra. A democracia representativa não se consolida, ela está em crise, entre outras razões, a meu ver... É absolutamente indispensável para a nossa sobrevivência política nesses espaços, nós estamos articuladas e convergindo naquilo que é preciso convergir, apesar das divergências ideológicas, partidárias, etc. Mas é insuficiente, nós não conseguimos ainda uma unidade de atuação, uma solidariedade de gênero aqui dentro. E nós temos a tarefa também, como educadoras, como pedagogas, internas às nossas bancadas, internas aos nossos partidos, e fazendo essa luta, dando a nossa contribuição pequena, limitada, mas é a condição para que essas mudanças ocorram num tempo menor do que puderá ser se nós não fizermos essa nossa partezinha. Minhas descobertas chegaram a um ponto mais reflexivo. Fui procurar as mulheres que pensam a política e discutem as questões culturais que moldaram nosso pensamento por tanto tempo. A gente não pode ver só da militância, a gente tem que refletir sobre a prática que a gente acumula. Então, não é só vamos fazer emendas para o orçamento, para ter políticas, recursos para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Por quê? Então, o que as sociólogas estão dizendo sobre isso? O que acontece? Por que o patriarcado ainda é tão presente? Eu aprendia na escola que, quando eu era uma boa aluna, eu, que lindo, eu ia ser uma boa professora, mas o meu amiguinho, que tinha a mesma nota que eu, ele ia ser um excelente engenheiro. Então, aí parece que você vai se limitando às suas escolhas. Ah, legal, pode ser professora e o outro pode ser médico, engenheiro e tal. Então, isso tudo são aprendizados desse processo coletivo, desse processo de socialização que tem, sim, que é reprodutor dessas desigualdades que a nossa sociedade vivencia, desigualdades de raça, de gênero e de classe, principalmente. Então, esses processos de socialização, elas também vão estar presentes, acho que, na prática política das mulheres, ou nas mulheres na academia, quando vão escolher os temas que vão trabalhar, ou até mesmo dentro de um ambiente legislativo, se a gente for pensar, por exemplo, a Câmara e o Senado, em que, quando você vê a maior parte das poucas mulheres que lá estão, né, estão quase todas na Comissão de Educação, na de Seguridade Social e Família, e quando a gente precisa de uma super liderança, ou de alguém que consiga acompanhar os projetos na área da Comissão Missa de Orçamento, são pouquíssimas, né? Legalize! 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 Isso é muito caro, você precisa de recursos para conseguir se candidatar, e recursos privados, que tornam as campanhas ainda mais altas. Então, são as mulheres que conseguem acionar esses recursos também que vão ser as eleitas, né? E basta ver que você já tem uma diferença forte lá dentro. Bom, eu venho de família política, meu pai, meus tios, meus primos, padrinhos, madrinhas, mas aquilo nasceu bem natural. Desde criança eu sonhava ser política. Brincava de comício, na sala de aula, na hora do recreio, sonhava ser presidente do Brasil. Eu passei a participar do movimento partidário da juventude do PSDB, quando eu tomei conhecimento real da política do fazer bem, da política para mudança, da política para decisão, da política para melhorar a vida das pessoas. O jovem não está ali apenas para fazer o auê, para fazer o grito, mas para fazer-se de uma bandeira fixa de representatividade em todos os seus momentos. O jovem que, além de sonhar, ele está para concretizar. Tudo aquilo que você faz quando você gosta, você faz bem. E eu tenho a credibilidade de poder contribuir com a melhoria do meu país, com a melhoria do meu estado, com a melhoria do meu município. Eu já tive contato no período da Irundina, eu já tive contato com a visita do Nelson Mandela e o Ine Mandela, então eu sempre me sonhei, tipo, conquistando, sendo a prefeita da cidade de São Paulo. Mas eu, avaliando hoje, não tenho constituições nenhuma de conquistar isso. Nós não temos dúvidas de que é fundamental que a gente esteja nos espaços de decisão, nos espaços de gestão e monitoramento de todos esses processos das políticas públicas. Eu não sou lésbica, mas eu entendo muito bem o que elas estão exigindo. Eu procuro entender quais são as dificuldades, eu procuro entender o que elas sentem e o que elas passam. Eu procuro sair do meu lugar para conhecer e volto para o meu lugar pensando, ah, realmente eu fiz isso. Somente nós que vamos poder resolver esse quadro de desigualdade. Eu não tenho como chegar e chamar os orixás para vir aqui, orixá, veja bem, nós não temos condições de resolver isso. Ai, sei lá, Jesus, vem cá, eu não sei fazer isso. Não é, somos nós. Reconhecendo as nossas fraquezas e as nossas qualidades, nós poderemos avançar. Para viver em conjunto é preciso que cada um dê um pedaço. Ninguém pode ter tudo o que quer. Então a arte de você compatibilizar pessoas diferentes para viverem juntos, é isso que é política. Eu sou economista, eu fui a única mulher da turma, eu fui a primeira mulher da Comissão de Finanças, né? Faz a diferença. Agora isso, não que eu tenha que ser diferente do homem, mas eu sou diferente do homem. Então até nos discursos se pedia um comportamento diferente da política mulher, em relação a determinados temas que exigem sensibilidade, doação, voluntariado. Eu acho que a gente pode fazer isso sim, mas com a firmeza de ser igual no campo político, ser igual no campo da luta. Normalmente a gente tem que trabalhar o dobro, porque a gente tem que trabalhar uma vez naquilo que quer, então mostrar competência para isso. E na segunda parte tem que vencer preconceitos. Tem que dizer, olha, eu posso fazer, tenho competência para fazer. Mas há uma cobrança maior. Não tem conversa, não. Tem que ser perfeito. Até parece assim o que uma criança cobra da mãe. Responder dizendo assim, não, eu vou atuar com sensibilidade, como o senhor atua. O senhor também atua com sensibilidade. Não delegue a sensibilidade para a mulher. Atue com sensibilidade também, que nós vamos chegar a um ponto comum, melhor, nas relações entre as pessoas. Olha, eu entrei nesse caminho através da organização comunitária. Morando na favela, sem água, sem luz, sem oportunidade de trabalho, sem escolaridade, senti que precisava estar organizada. E aí, então, nesse movimento dos favelados, eu iniciei a minha vida. Eu fui convidada pela comunidade, muito mais do que escolhida pelo partido, convidada pela comunidade para representá-la. Então, isso me levou à constituinte. Nós, mulheres, tínhamos a bancada do batom. Essa bancada do batom não concordava com tudo, mas usávamos a solidariedade em plenário. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas culturas alegras. Eu não quero que apenas fique registrada na história, que eu fui a primeira negra, sabe, senadora da República do Brasil, a primeira negra governadora do Estado, a primeira negra, isso, aquilo. Então, eu quero, realmente, que as pessoas sejam incontáveis na sua representação. Não desistir diante das dificuldades e saber que você pode chegar assim, que esse é o nosso lugar. Não importa o que a cultura política tenha colocado na cabeça da gente, porque coloca mesmo que esse não é o seu lugar, e na cabeça daqueles que não dão oportunidades para nós, mulheres. Mas nós vamos conquistando, e aí com muita consciência, com muita consistência, e de pensar que o dia que a mulher for, como nós somos majoritárias no mundo, mas formos majoritárias nesses espaços de decisão, o mundo vai mudar. Meu pensar político se ampliou. Precisamos inventar outras formas de atuar, interferir, defender nossos pontos de vista. Depois de viver tantas experiências, passei a acreditar que as mulheres, independente da origem ou do lugar que ocupam, podem sim ter uma atuação diferenciada. Elas não lutam por lugares privilegiados, querem oportunidades iguais. Lutam para que a gente não se surpreenda quando uma grande ideia ou uma decisão importante partir de uma mulher. Lutam para que a gente não se surpreenda Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto